Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Hoje, no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o governo lançou uma série de medidas de incentivo a esses empreendedores. Entre essas medidas, uma linha de financiamento de 30 bilhões de reais. Mais recursos, menos burocracia na hora de exportar e capacitação para ampliar o negócio. São as diretrizes que vão ser colocadas em prática para apoiar as micro e pequenas empresas. Ao todo, vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais em linhas de financiamento por seis bancos públicos e privados. Em algumas linhas, as taxas de juros dos financiamentos vão ficar até 30% mais baratas do que aquelas praticadas no mercado. A meta é que os empréstimos sejam utilizados para a compra de máquinas e equipamentos que podem dinamizar a produção. As micro e pequenas empresas também poderão utilizar o crédito para aumentar o capital de giro, permitindo assim mais fôlego aos negócios. O governo também vai habilitar empresas que vão ficar responsáveis por todas as etapas de exportação. Elas vão atuar como um operador logístico, pegando o produto na micro e pequena empresa e entregando ao importador. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 52% dos empregos formais deste país, sendo também a elas creditados cerca de responsabilidade por 41% da massa salarial. E aqui cabe um pequeno adendo que eu acho que dá mais dimensão e mais importância ao papel das micro e pequenas empresas, que é o fato de elas normalmente se referirem a empresas de bairros, de comunidades, aquelas que fixam exatamente seus proprietários, seus empreendedores, nas suas localidades. Para este micro empresário que participou do lançamento das medidas, o setor tem de ser valorizado. Medidas como estas e outras que esperamos que venham logo, reforçam a nossa confiança na retomada do crescimento. E queria deixar aqui uma mensagem a todos os presidentes de banco, aos ministros de Estado, em especial a você, presidente, que acreditem na micro e pequena empresa, pois é aí que é o cerne do nosso crescimento econômico. Ainda vai ser criado o projeto Instituição Amiga do Empreendedor. Nove universidades públicas e privadas, além de órgãos da administração pública, vão colocar em prática ações para ampliar a mentalidade empresarial e a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Milhares de jovens também sonham em empreender, montar o seu próprio negócio. E aí está justamente o espaço de oportunidade para que cursos na área das engenharias, na área da administração, na área da economia, da contabilidade, possa apoiar justamente esse tipo de iniciativa. O presidente Michel Temer defendeu que as reformas que estão sendo propostas para o país vão ajudar as micro e pequenas empresas. E que o sucesso do setor depende da união entre crédito, educação e apoio dos setores público e privado. Os nossos verdadeiros campeões nacionais, eu digo isso sem medo de errar, são os milhões de micro e pequenos empresários, que transformam sua capacidade empreendedora em riqueza nacional. Não é sem razão que representam 52% do PIB nacional. São os campeões nacionais também do emprego. Nós vamos nos iludir que apenas as grandes empresas é que geram emprego. E sabem que emprego é o mote principal do nosso governo. Nós temos dito, primeira, toda e qualquer atividade nossa, há de ter como norte, como diretriz, a geração de empregos. Tudo pronto para a aplicação das provas do Enem deste ano. Marcado para os dias 5 e 6 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio vai contar com o trabalho de mais de 600 mil pessoas, entre coordenadores, assistentes, chefes de sala e aplicadores especializados. O objetivo é garantir a segurança e o sucesso do exame. Do galpão de armazenagem até o dia do exame, uma complexa operação logística para garantir que as provas cheguem às mãos dos estudantes, em segurança e sem vazamentos. Nesta quarta, foi assinada a ordem de serviço que autoriza a expedição do material. A primeira remessa já partiu para os pontos de armazenagem no interior do país. Há um exército praticamente reservado para cuidar da segurança das provas. Há todo um cuidado de guarda dessa prova, de transporte dessa prova, para que no dia do exame nenhuma novidade ruim possa acontecer. O custo total do exame é de 828 milhões de reais. São 16 milhões de provas impressas, além de 33 milhões de materiais administrativos. O processo de preparação e aplicação das provas envolve aproximadamente 600 mil pessoas. A armazenagem do exame conta com o apoio de 60 organizações militares em todo o país. Nós usamos os meios mais modernos de segurança, acoplados com os meios tradicionais da segurança proporcionada pelos nossos efetivos, devidamente armados e equipados. O Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro e é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. O presidente Michel Temer participa na semana que vem da 8ª Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre os assuntos que serão debatidos nesta cúpula estão a criação de uma plataforma de pesquisa agrícola e acordos de cooperação nas áreas de meio ambiente e exportação. Vai ser um comitê onde vão ser discutidos aspectos técnicos, aspectos administrativos, coordenação à margem da Assembleia Geral da Organização Mundial de Aduanas, mas também temas afetos à facilitação de comércio, buscando realmente criar canais de comunicação mais fluidos, mais ágeis, entre as autoridades aduaneiras, para ajudar na fluidez comercial. Nós ficamos por aqui. Encerramos essa edição do Repórter NBR com imagens dos prédios públicos de Brasília iluminados como parte da campanha nacional Outubro Rosa em combate ao câncer de mama. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a doença e ressaltar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao longo de todo o mês de outubro. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações às 9 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.